Você está pensando em comprar o Huawei P30 Lite ou o Xiaomi Mi 8 Lite? Está em dúvida entre esses dois dispositivos? Pois no vídeo de hoje eu vou colocar para vocês todos os pontos positivos e negativos de cada um deles e fazer um comparativo geral entre os dois. Então fica ligado nesse vídeo aqui. Beleza galera, eu sou o André Felipe. Como eu falei para vocês, no vídeo de hoje eu vou trazer um comparativo geral entre o Xiaomi Mi 8 Lite e aqui o Huawei P30 Lite galera. Esses dois dispositivos intermediários que estão custando quase que o mesmo preço em algumas lojas, principalmente na loja da descrição. Já começar falando aqui primeiramente sobre o design dos dois dispositivos pessoal. Nós temos aqui dois aparelhos que tem um design que pode ser considerado bem diferente. Aqui no caso do Huawei P30 Lite nós temos uma curvatura na parte traseira do dispositivo. Já o Mi 8 Lite é um dispositivo retão, ele não tem nenhum tipo de curva nem nada do estilo. Aqui na parte traseira nós temos aqui a organização das câmeras, que no caso aqui do Mi 8 Lite são câmeras na horizontal. E no caso do P30 Lite aqui são câmeras na vertical, ambos trazendo seus leitores de impressão digitais aqui no fundo do dispositivo. E os dois contam com vidro em seu acabamento traseiro, mais bordas de metal. Uma questão bem interessante que a gente já viu aqui no fundo dos dois dispositivos pessoal, é aqui a presença da entrada de fones de ouvido aqui para o P30 Lite, diferente do Mi 8 Lite que não conta com esse ponto aí que está tão difícil de ser encontrado hoje em dia na maioria dos smartphones. Aqui também nós temos as suas entradas USB do tipo C, o que é bem bacana para os dois. Traz aí um modernidade, né, que atualmente todos os dispositivos trazem USB do tipo C e também nós temos as suas saídinhas de áudio. No caso, tanto o Mi 8 Lite quanto o P30 Lite trazem apenas botões nas suas laterais direitas, pessoal. Trazem os botõezinhos aqui de volume e de liga-desliga apenas na lateral direita. No geral, os dois têm aí um design bem bacana, bem interessante. Eu particularmente acho o design do Mi 8 Lite um pouco mais bonito. Ele é mais clássico, digamos assim, né, tem esse aspecto aqui de iPhone 8 Plus ou iPhone 7 Plus, por exemplo, que é assim um design bem bonito. Já aqui o P30 Lite tem aqui esse acabamento mais arredondado, mais diferenciado um pouquinho, que tem uma pegada melhor. Então a pegada do P30 Lite é melhor do que a do Mi 8 Lite, porém eu acho o Mi 8 Lite um pouquinho mais bonito. Quando nós vamos aqui para a parte frontal dos dois dispositivos, pessoal, aí nós temos aqui outra batalha bem interessante, galera. Aqui no caso para o Mi 8 Lite nós temos uma tela, pessoal, de 6.26 polegadas contra uma tela de 6.16 polegadas aqui para o P30 Lite, galera. No caso aqui nós temos aqui duas telas com a resolução Full HD Plus, no caso, né, no padrão 18x9, e as duas têm a tecnologia IPS LCD. Virtualmente a tela do P30 Lite traz um pouco mais de resolução. Ela tem um pouco mais de pixels por polegada, mas é coisa irrisória e impossível de você notar. Galera, falar que na real, essas duas telas me chamaram muita atenção, porque tanto a tela do Mi 8 Lite quanto a tela aqui do P30 Lite tem um aspecto de ser tela Super AMOLED, mas a tela do P30 Lite me chamou bem mais atenção, é uma tela bem mais interessante. Aqui na minha opinião ela tem mais contraste, ela é mais saturada e também ela é mais fria, ela é uma tela mais fria do que a tela do Mi 8 Lite, sem contar que o notch do P30 Lite é menor que o do Mi 8 Lite e as bordas aqui embaixo também. Então, no geral, eu diria que em termos de tela, o P30 Lite leva essa batalha aqui. Na minha opinião, é claro, você pode discordar aqui no campo dos comentários. Pessoal, falando de hardware aqui, aqui nós temos uma diferença interessante aqui para os dois dispositivos. Nós temos para os dois processador de 2.2 GHz, 4 GB de memória RAM, mais 64 ou 128 GB de armazenamento. No caso, a versão de 128 do Mi 8 Lite tem 6 GB de memória RAM. Porém, os processadores, pessoal, são processadores de marcas diferentes. No caso aqui nós temos o próprio processador da Huawei, que é o Kirin 710, contra o processador Snapdragon aí da Qualcomm, que é o 660, pessoal. E o que eu pude perceber no geral? No geral, galera, tem o mesmo desempenho. É, não tem diferença nenhuma. Aí, talvez você pode notar um pouquinho mais de velocidade que no rolar de algum aplicativo, mas isso daí é coisa irrisória mínima mesmo. Nos benchmarks da vida aí, o Mi 8 Lite conseguiu em torno de 140 mil pontos, enquanto o P30 Lite da Huawei conseguiu 129 mil pontos. É uma diferença de mais ou menos 10 mil pontos. Mas, por exemplo, os dois vão abrir o PUBG Mobile no mediano e vão rodar com a mesma qualidade, sem problema nenhum. Então, em termos de hardware, eu diria que é um empate aqui, um empate virtual aqui para os dois dispositivos. Você não vai ser capaz de notar diferença. E se você quiser rodar tudo da Play Store, você vai conseguir com os dois smartphones. Se você está vendo esse vídeo aqui até agora e está gostando do meu conteúdo, se inscreve aqui no meu canal para poder receber vídeos iguais a esses aqui, mais para frente, quando eu for lançando aqui no meu canal. E também se inscreve para poder me ajudar. Agora, falando de câmeras aqui, pessoal, nós temos aqui um ponto bem interessante, que é no caso aqui do Mi 8 Lite, um conjunto duplo, e para o P30 Lite, um conjunto triplo. E aqui no conjunto triplo do P30 Lite, pessoal, nós temos uma câmera de 24, uma de 8 e uma de 2 megapixels. Porém, a de 2 megapixels só auxilia no efeito de profundidade. No caso a de 8 megapixels, pessoal, é uma câmera ampla, uma câmera ultra-wide, que te entrega aí um campo de visão maior em algumas situações que você necessitar utilizar esse tipo de câmera. No caso do Mi 8 Lite, nós temos aqui um conjunto duplo de câmera, sendo uma de 12, mais uma de 5 megapixels. Porém, a de 5 megapixels serve apenas para você utilizar o efeito de desfoque. E, pessoal, em aspectos gerais aqui, eu achei a câmera do Mi 8 Lite superior em todos os testes que eu fiz. Teste de vídeo, eu achei superior. Teste de foto, eu achei superior. E teste de foto também, e ambiente não tão claro, também achei a câmera do Mi 8 Lite superior, pessoal. No geral, eu acho que a câmera do Mi 8 Lite ganha, mas não é de lavada, não. É ali aquela coisa ali, quase no empate. Por exemplo, aí o P30 Lite tem um HDR superior. Então, o HDR da câmera traseira é mais interessante. Aqui na câmera frontal dos dois dispositivos, nós temos 32 megapixels para o P30 Lite, contra 24 megapixels para o Mi 8 Lite. E na câmera frontal, mais uma vez, na minha opinião, vitória do Mi 8 Lite, pessoal. Então, no geral, vocês estão vendo as fotos aí, vocês também podem opinar. Eu tenho um comparativo específico entre os dois aqui no meu canal. Você também pode estar olhadinho. Se não saiu, vai sair. Então, no geral, eu diria que o Mi 8 Lite ganha. Mas não ganha de lavada, não. Em termos de software, pessoal, nós temos para esses dois dispositivos aqui também, softwares diferentes. Nós temos aqui do lado do P30 Lite, a MUI da Huawei, que é a sua interface específica. E nós temos aqui para o lado do Mi 8 Lite, a MIUI, que também é a interface específica aí da Xiaomi. E, galera, o que é que eu posso falar dessas duas interfaces? São duas interfaces bem interessantes. Cada uma tem aí sua peculiaridade, tem seus ataques específicos. Porém, eu acho a interface da Xiaomi mais agradável. Eu acho a MIUI mais interessante de ser utilizada. Eu acho também os ícones mais interessantes, a fluidez eu acho mais interessante também. No caso aqui da MIUI, eu acho ela muito parecida com a TouchWiz. Eu falo isso em todos os vídeos, mas é porque realmente parece muito ali, principalmente as configurações rápidas ali da parte de cima, são muito parecidas com a da Samsung, mas, no geral, são duas interfaces bem interessantes. Nesse quesito aí, eu também daria um empate para os dois dispositivos. Falando agora de bateria, pessoal, nós temos aqui mais uma coisa que eles são virtualmente iguais. Nós temos 3.340 mAh para o P30 Lite, contra 3.350 mAh para o Mi 8 Lite, galera. E é interessante que o P30 Lite é bem mais leve na mão do que o Mi 8 Lite, eles tendo praticamente a mesma bateria. E, pessoal, nesse quesito aqui, simples, direto e reto. O P30 Lite ganha. Mesmo tendo 10.000 mAh a menos, ele chega no final do dia com pelo menos 10% a mais de bateria. Ou uns 5%, vamos colocar lá. Cheguei por volta... Até porque o Mi 8 Lite eu peguei para testar de novo agora. Eu não testei ele tudo de novo, porque eu já tinha feito review e tudo mais dele. Mas, na minha usabilidade aqui com o P30 Lite, eu cheguei às 18 horas sempre com 30% ou mais. Sempre com 30% ou mais. No Mi 8 Lite eu cheguei aí por volta dos 25%, 30% ou menos. 30% ou menos e aqui 30% ou mais. Então, tem uma diferença aí, mas não é muita diferença não, mas tem para o P30 Lite. Então, ele tem essa vantagem, sim, em termos de bateria. Então, pessoal, no geral, são dois dispositivos bem interessantes e que trazem pontos bacanas para um e para o outro. No caso aqui do design, nós temos para o P30 Lite essa questão da curvatura e a entradinha para fone de ouvido. Na tela, nós temos aqui, na minha opinião, a tela mais interessante no P30 Lite, porém a diferença não é tão grande, porém a tela do Mi 8 Lite é maior. Então, você que gosta de consumir mais conteúdo, talvez possa preferir o Mi 8 Lite nesse quesito. Nas câmeras, como eu falei para vocês, o Mi 8 Lite ganha em todos os cenários, nas duas câmeras, lógico que não é uma nossa senhora, ganhou em tudo, mas ganha, não ganha de lavada, mas ganha. Nos testes que eu fiz, logicamente, você pode discordar, pode comentar aqui no campo dos comentários, em software também, empate e em bateria, o P30 Lite ganha. Então, esses foram os pontos aí que eu gostaria de trazer para vocês. O preço deles está mais ou menos o mesmo lá na JTG Electronics, você pode estar entrando em contato aqui na descrição. Mas, no geral, é isso aí. Eu, particularmente, nessa briga aí, eu acho que eu escolheria o P30 Lite pelo fato da câmera wide, né? Que a câmera wide faz uma diferença e também pela tela dele, que é uma tela bem... Eu gostei bastante da tela do bichinho, mas o Mi 8 Lite ganha aí em vários quesitos. Então, pessoal, o vídeo de hoje basicamente foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal para poder me ajudar. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui no campo dos comentários. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.